Salve, 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 salve rapaziada, tudo certo com vocês? Calma gente, eu não tô querendo seduzir vocês nesse vídeo gravado em meia luz, é que faltou luz aqui em casa. Além de ter desmaiado na live, faltou luz aqui em casa, só o Atlético mesmo pra botar um sorriso na nossa cara e quando o Atlético ganha não tem jeito, tem camisa da vitória e tem também análise pós-jogo. Então eu vou pedir o seu like que a gente tá se esforçando bastante pra entregar o conteúdo pra vocês e vou pedir pra vocês se inscreverem no canal, tudo mais. Lembrar que a KTO é a patrocinadora oficial do canal Três Pontos. Agora vamos falar um pouquinho dessa classificação heróica do Atlético contra o Belgrano. Eu acho que o primeiro ponto é um ponto em relação a... Foi uma classificação muito mais tranquila do que a gente imaginava. Num sentido de um Atlético que conseguiu controlar bem o Belgrano no jogo todo. O Belgrano basicamente não ameaçou a meta do goleiro Léo Link, que precisou fazer uma saída de bola aqui e uma defesa ali. Mas no final das contas, todo o perigo que a gente temia que o Belgrano poderia gerar ao gol do Atlético foi muito minimizado pela excelente atuação que o Atlético teve defensivamente e pela atuação extremamente eficiente e eficaz, como gosta de dizer o nosso Paulo Auturi quando o Atlético foi no ataque. Eu acho que uma estatística representa muito bem o que foi esse confronto, tá? Vou pegar aqui no SofaScore. Finalizações da equipe do Belgrano, 14. Grandes chances criadas, 0. Finalizações da equipe do Atlético, 3. Grandes chances criadas, 2. Obviamente os 2 gols. Então, em Copas, você precisa fazer exatamente o que o Atlético fez. Porque às vezes existe muito debate, né? Será que o Atlético conseguiu jogar bem mesmo? O Atlético jogou bem. Pra mim, o Atlético jogou muito bem. Cedeu poucas oportunidades ao adversário. Conseguiu concretizar as oportunidades que criou. Então, assim, não tenho o que falar. O Atlético tá nas quartas de final pra enfrentar agora a equipe do Racing. Um confronto mais difícil contra uma equipe melhor, contra uma equipe mais tradicional. O Atlético vai ter que ser muito competitivo, tanto no cilindro quanto na arena da baixada. E eu acho que esse confronto contra o Belgrano foi um bom confronto preparatório antes da gente pegar realmente uma equipe de um nível maior. E depois a promessa de um confronto contra o Fortaleza de uma equipe com um nível maior ainda. Porque o Belgrano, ele foi um confronto que ele gerou alguns recados pro time do Atlético. A gente já tinha conversado sobre os recados no jogo da ida, mas no jogo da volta. Eu acho que representa um momento muito importante do trabalho do Varini, por quê? Que a impressão que eu acho que a torcida tinha era o Atlético vem jogando melhor, o Atlético vem conseguindo competir mais, o Atlético vem conseguindo apresentar um nível maior de jogo, mas no fim das contas, os erros individuais em algum momento iam botar tudo a perder. E nesse jogo contra o Belgrano foi diferente. O Atlético não teve uma grande partida, o Atlético não frequentou o campo de ataque da equipe do Belgrano, mas o Atlético soube defender, evitou que o momento de alguém botar tudo a perder acontecesse e ainda conseguiu sair com os dois gols. Então eu acho que é um jogo muito simbólico nessa busca pelas Copas, porque mostra que o Atlético pode ter jogos fora de casa, onde ele vai ser apertado, onde o adversário vai cruzar 40, 50 bolas no nosso gol, vai tentar o abafa e a gente vai conseguir resistir. Recado muito importante da defesa do Atlético também, acho que todos os integrantes da defesa do Atlético vinham sendo questionados, Thiago Heleno e Kaique Rocha fazem uma partida gigante, o Léo Link quando precisa ser acionado, mesmo não precisando fazer nenhuma grande defesa, conseguiu participar bem do jogo, o Eric fez uma partida fenomenal e lamentar também a expulsão do Lucas Esquivel, não acho que ele foi na maldade, na dividida, a bola acabou escapando e acabou acertando o tornozelo ali do companheiro. Mas eu acho que o setor como um todo deu uma resposta muito positiva em um jogo de muita sincronia. Eu conseguia ver muitos movimentos do Thiago sendo ligados aos movimentos do Kaique, sendo ligados aos movimentos... Entende? Então o Atlético jogou muito próximo defensivamente e acho que essa foi uma grande notícia, além obviamente de não ter tomado gol. O clean sheet para mim é algo que o Atlético está devendo e o Atlético consegue entregar, então obviamente é uma boa notícia. Mas foi um jogo que não só dependeu da defesa, dependeu do comprometimento de todos. Todos os jogadores do Atlético foram muito voluntariosos, Maestriani se dedicando muito, o Coedio se dedicando muito, o Canóbio, o Christian fez um grande jogo. Quando entrou Diório lutando pra caramba, o Gabriel entra bem. Então, dos jogadores do meio pra frente, todos tiveram uma capacidade competitiva muito alta e eu acho que isso é outro recado que a gente traz, que quando a gente consegue competir muito, é natural que a gente ganhe os jogos, porque é uma equipe que vai crescendo coletivamente, faz mais um gol bonito coletivamente o segundo, mas é uma equipe que, cara, tem armas, sabe? É uma equipe que nos momentos mais difíceis consegue se unir, consegue se juntar. E consegue aparecer no gol do adversário, pelo menos, em algum momento. E acho que a equipe do Martí Varini, ela tem uma resiliência muito grande nas Copas pra buscar os resultados até o final. Contra o Serro, a gente já tinha começado a perder e no final a gente empata o jogo, poderia até ter virado. Aí contra o Bragantino, a gente consegue se manter na frente do confronto, basicamente o tempo inteiro. Agora contra o Belgrano, no jogo da ida, a gente sai perdendo e vira no jogo da volta. A gente tem o jogador expulso e consegue fazer os dois gols. Então, um time muito dedicado, um time que está se esforçando muito no momento de Copa, mostrando muita energia pra competir. E acho que se tem alguma grande notícia em relação ao trabalho do Martí Varini, é essa de, além de ter organizado muito bem a equipe, estar conseguindo tirar esse lado de guerra mesmo. Porque Copa, no final das contas, cara, você vai estar guerreando por uma vaga contra outra equipe e o Atlético vem levando o melhor nessas guerras. Eu acho que, taticamente, tem pouco pra falar do jogo. Eu acho que o Atlético teve, basicamente, um movimento tático, que foi quando o Lucas Esquivel foi expulso, entra o Fernando no lugar do Bruno Zappelli. E você tem Fernando fazendo a lateral, Eric fazendo a outra, Thiago e Kaique na zaga. No meio do campo, Cristian Fernandinho de volante, Canobio, Coelho de Alberto e Maestran na frente. Todas as substituições são pensando em manter essa estrutura. Primeira entrada do Gabriel e do Diório, depois a entrada do Julimar. Enfim, o Atlético manteve esse 4-4-1, né? Já que não tinha um jogador, acabou precisando se improvisar. Mas as duas linhas de quatro muito compactas. Então, taticamente, o Atlético foi muito correto pra conseguir competir contra a equipe do Belgrano. Agora, trazer o lado das individualidades que a gente sempre fala aqui, né? E começar por personagens que a gente costuma mais criticar que elogiar, que é Thiago Heleno e Kaique Rocha. Eu quero começar pelo Thiago, que pra mim foi o melhor jogador do jogo, assim, por parte do Atlético. Jogador que se dedicou muito, jogador que lutou muito. E foi o que eu falei antes da partida. O Thiago, ele precisava apresentar aquela versão Thiago Heleno Prime. O Thiago precisava apresentar aquela versão Thiago Heleno que a gente tinha visto em 18, 19, em 21. E foi um jogo do Thiago nesse sentido. Muitos cruzamentos na área do Belgrano. Na área pro Belgrano ali cabecear a bola. O Thiago Heleno fez todos os cortes possíveis nos duelos individuais. Ganhou a maioria dos duelos, sempre muito bem posicionado, liderando a defesa, orientando, chamando atenção. Então, foi muito bom ver um jogo de general do nosso general, né? Do lado dele, Kaique Rocha. Acho que também foi uma atuação muito boa do Kaique nesse sentido das rebatidas, né? O Kaique teve até mais rebatidas que o Thiago. Aproveitando dessa capacidade física que ele tem e faz uma partida muito segura como um todo também. Ganhando a maioria dos duelos, conseguindo ter essa capacidade física pra gerar vantagem ali contra o ataque do Belgrano. Então, atuação muito boa dos dois. O que faz provocar o pensamento que é uma zaga que talvez tenha que jogar mais em bloco baixo. Um Atlético que tenha que proteger um pouco mais essa zaga numa estratégia um pouco mais reativa pra gente ter Kaique e Thiago entregando jogos próximos ao que foi o jogo de hoje. Beleza, rapaziada? Aí teve também outras atuações que chamam muito a atenção. Atuação muito segura do Eric. Eu acho que é muito importante a gente destacar o Eric como lateral, que é uma escolha do Martin Varini. E acho que o Eric é um grande acerto na lateral do Atlético. Foram 35 ações defensivas corretas nos 180 minutos de confronto. Um setor que era uma grande fragilidade do Atlético. Agora tem um jogador que consegue competir mais ali, que consegue ganhar mais duelos por ali. Então acho que o Eric como lateral é um grande acerto. No meio campo, acho que a gente tem que elogiar a partida do Christian. Eu já vinha falando no confronto contra o Bragantino pra vocês. O Atlético tem o Christian quase como camisa 5. E hoje foi mais ou menos isso. Dominou o meio campo, desarmou quem podia, quem não podia. Sabe? O jogador dinâmico, o jogador que tentava sair rápido toda vez que o Atlético recuperava a bola pra apresentar opção de passe. Foi assim que acaba dando assistência pro gol do Diório. Então jogador muito versátil. A gente vê a ascensão do João Cruz, mas isso não pode fazer a gente desvalorizar um jogador como o Christian. Que titular ou reserva não deixe de ser uma peça importante pro Atlético. Aí nas pontas, muita dedicação de Canóbio e Coelho. Pra tentar anular os alas, né? Que são quase pontas do time do Belgrano. Barinaga e Velázquez tiveram vida muito dura. O Atlético sabia que o Belgrano ia tentar cruzar a bola na área o tempo todo. Então dobra pelo lado com lateral e ponta. E os pontas fazem um trabalho tático maravilhoso. A partida do Coelho é uma partida espetacular. No sentido de... Viu que o Velázquez era a principal alternativa ofensiva do Belgrano no jogo de ida. E cara, o Coelho anulou o Velázquez. Anulou o Velázquez. E sempre uma opção de saída. Sempre uma opção de desarme acelerado. Sabe? Uma opção pra muitos momentos o Atlético conseguir respirar. E ganhando duelo, e ganhando duelo, e ganhando duelo. E competindo, e competindo, e protegendo a área do Atlético. O Coelho não teve um jogo tão forte ofensivamente. Porque o Atlético atacou muito pouco quando ele tava em campo. Mas pra que o jogo pedia, pra mim só não foi melhor que o Thiago Eliano. Acho que a gente precisa falar dos dois atacantes, né? Os dois atacantes entregaram o que se espera deles. Primeiro falar do Maestriani. Maestriani foi voluntarioso o jogo inteiro. Eu acho que foi quase que uma recompensa. O gol que o Maestriani acaba fazendo no final da partida. Um gol que... É de puro instinto de atacante. A gente sempre fala, né? Do atacante que consegue achar o gol. O Maestriani acha completamente aquela finalização. Depois de um chutão pra frente. Ganha dividida, provoca o erro do defensor. E acaba fazendo gol. Naquele momento, o gol do Alívio. Se torna o maior artilheiro da história da Copa Sul-Americana. E pra mim, o principal jogador do Atlético na competição. Nos principais momentos do Atlético, o Maestriani sempre esteve lá nos ajudando. E desde a chegada do Martim Varini, marcou contra o Cerro, marcou contra o Bragantino. E agora marca também contra a equipe do Belgrano. E o Lucas Diorio entrando no finalzinho, sacramentando a vitória. Diorio tá virando quase que um amuleto da sorte. Já tinha marcado contra o Ipiranga também. É um jogador que acho que entrega muita luta, entrega muita capacidade de segurar a bola. Também foi recompensado com o gol. Um Atlético organizado, um Atlético jogando bem. Um Atlético copeiro, um Atlético classificado. E agora um Atlético que vai ter um jogo duríssimo contra o Racing. Desculpa pelas condições, rapaziada. A gente tenta entregar o melhor aqui pra vocês. Mas nem sempre é possível. Vamos ver se amanhã eu já tô com luz. Mas a análise não podia faltar no começo do dia. Valeu? Tamo junto, erasco.